Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um dia em minha vida Como eu disse no vídeo passado que eu iria fazer uma sopinha porque o clima aqui tá bem gostosinho Então eu vou fazer essa sopa aqui junto com vocês Espero que vocês acompanham e assistam esse vídeo até o final Pra você poder fazer aí na sua casa também É uma sopa simples, fácil e rápido No meu caso eu não sei se vai ser tão rápido porque eu não sei se essa carne é mais molinha, mais durinha Mas geralmente eu gosto de utilizar bife, eu corto ele em cubinhos Porque o bife ele é mais molinho e cozinha mais rápido Então eu vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes que eu vou estar utilizando nessa sopa de hoje Eu vou utilizar aqui abóbora, dois tomates, duas batatinhas Vou utilizar também repolho Essa é a carne que eu disse pra vocês, não sei se ela é dura Eu vou cortar ela o menor, o mais pequeno possível E vou utilizar couve também que eu gosto bastante Depois vou olhar ali na geladeira se tem também feijão Eu adoro colocar feijão na sopa E aqui meu filézinho de tilápia segue no limãozinho Já cheirei aqui, tá um cheirinho bem gostosinho Daqui a pouco eu vou temperar ela com bastante alho Pra mim poder então colocar pra fazer parte das minhas refeições Bom, enquanto eu corto a carne e coloco ela pra cozinhar Depois eu vou cortar os ingredientes juntos com vocês Então fiquem ligadinhos aqui, não saiam daí Já coloquei água pra ferver também Porque depois fica um processo mais rápido pra pegar pressão Então fiquem aqui Fiquem aqui que daqui a pouco a nossa sopinha tá pronta Pra me mostrar pra vocês aí a finalização dela Então gente, eu vou utilizar pouquinha carne Até porque sopa Não sei como é que vocês fazem na casa de vocês Como vai muito ingrediente Então se você encher Acaba não cabendo dentro da minha panela Que é pequena Cortei alho E aqui também ó Tinha um assado de panela do almoço Que eu não comi Mas confesso que fiquei com a boca cheia d'água Porque eu amo assado de panela Então vou utilizar na sopa também Coloquei um pouquinho de óleo Bem pouquinho mesmo E já vou colocar aqui a carne E o alho Aí coloquei também Uma colher de colorau E metade de um caldo que nó Sabor de carne Fica a preferência de vocês, tá? Então gente Como chegou a gente aqui em casa Só vou falar um pouquinho mais baixo Então cortei aqui em cubinhos Os dois tomates Abóbora A batata O repolho E a couve Que eu adiciono por último Aqui ó Essa panela é ruim Agora que ela tá pegando pressão Já se passaram aqui Acho que uns 40 minutos Depois que eu falei com vocês Agora eu vou temperar meu filézinho de tilápia Tá aqui me aguardando E já eu volto a falar com vocês Esqueci que eu tenho que fazer pipoca ainda pro Pedro Calma aí gente Relaxa Um passo de cada vez Vamos lá que a noite é grande Né Pedro? Eu tenho tempo Eu tenho tempo pra fazer sopa, pipoca, temperar tilápia Eu tenho tempo pra tudo Vocês não estão entendendo como é que minha vida não, tá? Eu faço com o doente Com a manhã e na tudo Pipoquinha do Pedro Feita com sucesso Panela Pegou pressão Esquentando a janta da Karina Meu alho da minha tilápia Já está aqui Eu gosto de utilizar bastante alho Gente, fica uma delícia, tá? Agora é só temperar, colocar na vasilinha E amanhã mandar pra dentro Gente, olha só a maravilha que tá isso aqui, ó Já coloquei todos os ingredientes Quase todos, né? Porque a couve, ela vai por último E como eu tive que dar uma pausa Pra mim dar a janta da Karina Então eu não consegui mostrar pra vocês Mas já tá aqui cozinhando E daqui a pouco Eu venho mostrar pra vocês o resultado final dessa sopa Bonita está Bem temperada também está Fiquem ligadinhos aí Gente, sopinha finalizada Esse colorau ele é muito ruim Eu gosto de comprar colorau na feira Só que já tem um tempinho que a gente não vai na feira Aí é por isso que a sopa ficou meio assim Mas Tá lá igual a dona Tereza Tá meio anêmica Eu gosto de sopa bem vermelhinha Então tá aqui pronta Eu adicionei a couve no final Como eu disse pra vocês Tá? Não precisa estar com o fogo ligado Você pode adicionar ela depois que desligar A panela E como eu já fui autorizada Eu posso comer uma concha dessa e meia de sopa Aqui está a minha Na minha eu vou colocar cheiro verde Porque eu gosto bastante Deixa eu vir aqui Então meus amores Aqui está a nossa sopa O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Façam aí na casa de vocês Fica muito gostoso E o vídeo de hoje foi esse Se você não é inscrito Se inscreva aqui embaixo Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Compartilhe com mais pessoas E eu espero vocês Até o próximo vídeo Beijos Fuuu Tchau